E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos fazer essa manipulação de imagens aí. Muito legal, lembrando que os arquivos que eu usei nesse vídeo estão na descrição aí pra você baixar sem cadastro, sem nada. E quero lembrar também pra você dar joinha nesse vídeo porque eu vou ensinar do começo ao fim com o maior prazer, de coração aberto, pra você aprender realmente. E também dizer que o meu curso completo de Photoshop, pra você dominar o Photoshop mesmo 2018, 2019, já está disponível na Udemy e no meu site também por um preço baixinho e é um curso que não tem fim, tá? Eu vou colocando vídeos lá sempre que surgir uma nova novidade no Photoshop e também técnicas e exemplos reais, bem minuciosos, divididos em aulas pra você aprender mesmo do zero, com suporte, 24 horas, tudo mais. É 24 horas mesmo? Não, né? Mas surgiu dúvida lá, eu já recebo no meu celular, tanto no aplicativo da Udemy quanto do meu site e já respondo vocês na hora, tá bom? Então vamos lá, chega de enrolar, vamos para o nosso tutorial. Já estou aqui com o Photoshop aberto e vamos lá, pessoal. Será que eu deixo aqui a minha carinha bonitinha no cantinho da tela? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos clicar aqui então, vou em abrir. Vou primeiramente pegar uma imagem aqui que nós vamos utilizar. Vamos lá. Essa imagem então aqui, eu vou colar aqui, vou colocar dentro dessa... Eu tenho um arquivo aqui de 1920x1080, tá? Ó, o tamanho da imagem, 1920x1080. Vou pegar então a primeira imagem da floresta e vou arrastar pra cá, tá? Vou colocar mais ou menos assim. Ok. Vai aparecer mais ou menos assim pra gente, tá? Vou pegar agora então a imagem da menininha e vou arrastar pra lá também, porque eu vou fazer um recorte aqui, tá? Então vamos lá, vou diminuir o tamanho dela. Você pode diminuir por aqui, ó, aqui por cima, ó, fazendo isso. Mas eu vou deixar onde que estava. Espera aí. Vai estar Ctrl T mesmo e vou diminuir o tamanho. Vou fazer um recorte aqui, colocando aquela ferramenta aqui em selecionar, selecionar e mascarar, tá? Puxa, Flávio, você só usa essa ferramenta agora? Claro, gente. Se inventaram, eu vou usar. Então vou pegar a primeira opção lá em cima. Vou selecionar aqui também o ursinho, que é essencial pra estrutural, até os pés aqui, tá? Vou apertar então a tecla Alt pra tirar essa parte que eu não quero aqui. Tá? Ok. Vou dar um zoom aqui então, segurando o Alt e girando a rodinha do mouse. E vou pegar aqui, ó, e vou pintando com a segunda ferramenta as partes que eu não quero. Opa. Ok. Tá bom já, vou clicar em OK. E fizemos então uma seleção aí, um recorte, tá? Beleza, gente. Vou apertar Ctrl T então. E vou colocar a menininha mais ou menos aqui. Aqui, tá? Vamos lá então. Eu vou então colocar lá em cima, pessoal, um equilíbrio de cores, pesquisa de cores, quer dizer. E vou colocar primeiramente, softwarming, tá? E depois vou colocar também, ó, vou colocar também um equilíbrio de cores. Quer dizer, pesquisa de cores, gente, desculpa. Que vai ser Fog Night, tá? Fog Night. Fog Night. Cadê Fog Night aqui? Aqui, Fog Night. Aí sim, deu as cores que eu queria. Bom, agora é uma parte bem legal que nós vamos dar cores, né? Nós vamos fazer um match de cor da menininha com esse ambiente aqui, tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui, que eu achei bem esquisito, é o pezinho dela que tá errado. Então, eu vou aqui na camada da máscara, e como a menininha está em branco, eu vou pegar a cor branca também, vou diminuir aqui o tamanho, tá? E vou pintando aqui, ó, pra o pezinho dela aparecer mais aqui. Beleza. Então, aqui, acima da camada da menininha, nós vamos colocar uma camada de equilíbrio de cores, agora sim. E nós vamos aplicar o equilíbrio de cores somente à camada da menininha. Então, eu vou clicar aqui em cima, nessa layer, tá? Nessa camada aqui, bem aqui, ó. E vou, com o botão direito, tá? Eu vou escolher máscara de corte, ou você pode aplicar a máscara de corte também de outra maneira, que é segurando o Alt entre as duas camadas, tá? E clicar quando aparecer, então, essa setinha pra baixo do lado do quadradinho ali. Pum! Aplicou máscara de corte. O que a máscara de corte vai fazer? Olha, tudo que eu fizer aqui, tudo que eu alterar aqui nessa layer, que é o equilíbrio de cores, será aplicada somente à menininha aí embaixo. Então, tá. Então, vamos ver o que eu vou fazer isso, tá? Eu falei sobre isso lá no curso, mas você que é assinante do canal vai aprender também, porque você merece. Vamos lá, então. Match de cores, então. É, basicamente, fazer com que a menininha se mescle ao ambiente, né? Se ela estivesse aí, realmente, nesse ambiente, como estaria a cor da roupa dela, do cabelinho dela aqui, né? O vestidinho, como é que o vestidinho ia parecer? Iria ter essa cor mesmo? Então, vamos tentar pensar nisso. Ó, vamos lá. Primeiro que eu vou fazer, então, é alterar os tons médios. O que é o tom médio aqui, então? É a parte que está entre as partes mais claras da menininha, né? Que são, assim, essa parte do vestidinho aqui, esse do cabelo, e a parte mais escura, que seria o cabelo dela aqui, essa parte do cabelo dela aqui, né? Então, quando alterar os tons médios aqui, vai pegar muito do vestido dela aqui, algumas partes do braço e tal. Então, nos tons médios, eu vou colocar, então, mais amarelo, tá? Porque o ambiente está um pouco amarelo e também está um pouco verde. Um pouquinho verde, só. Nesse caso, eu coloco mais para o lado ciano ou para o lado vermelho? Para o lado vermelho, né? Porque vai combinar mais. Então, nós alteramos os tons médios. Se eu tirar aqui, você vê já uma diferença, ó. Beleza. Agora, nós vamos nos realces. Seria as partes mais claras da menininha. Então, eu vou colocar amarelo, porque amarelo faz parte desse ambiente. O verde também. E um pouquinho do vermelho também, tá? E nós vamos nas sombras agora, as partes mais escuras da imagem. Vou colocar também um pouco amarelo e um pouco verde, tá? Aí, talvez, um pouquinho de ciano já combine. Vamos ver. Beleza. Então, eu vou colocar menos ciano, tá bom? Então, olha só. Puxa, Flávio. Será que ficou bom? É isso mesmo? Olha como é que era antes. Olha como está agora. Então, a gente mesclou. Mas, talvez, algumas coisas ficaram exageradas. Então, eu vou aqui nos tons médios e vou diminuir um pouco amarelo aqui. Tá? Beleza. Ok, pessoal. Então, agora, eu quero fazer uma outra coisa. Nós vamos selecionar aqui a leia da menininha ainda, tá? E vamos adicionar também a ela curvas. E aqui em curvas, ó. Deixa eu abaixar isso aqui um pouco. Se eu colocar essa curva aqui para esse lado, para cima, ele vai deixar mais clara a imagem. Brilhando. Brilhando mesmo. Se eu colocar para baixo, vai escurecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouco mais claro aqui, brilhando. Tá bom? Só que, na camada dela, na máscara desse ajuste, né? Que é aqui de curvas. Eu vou pintar essa máscara com preto. Por quê? Porque, simplesmente, eu quero que todo esse ajuste fique escondido. E, então, eu vou pintando aonde eu quero que esse ajuste apareça. Então, com a máscara selecionada, eu vou lá em editar, preencher, e vou escolher aqui ou preto, ou cor de plano de fundo, que nesse caso também é o preto. Então, eu quero colocar preto aqui para a máscara ficar preta. Ficou preta. Então, agora, eu vou pegar a ferramenta pincel, com a cor branca, e vou pintar aonde eu quero que esse efeito, né? Que esse ajuste aqui que eu fiz, apareça. Então, eu vou colocar justamente mais aqui, nessa parte da menininha. Bom, o que eu vou fazer agora, então, é colocar uma sombra da menininha. Nós vamos, então, aqui selecionar a menininha em si. Aqui embaixo, então, eu vou criar uma nova camada. Vou dar o nome aqui, então, de sombra menina. E vou lá em editar, preencher, e vou colocar aqui preto, tá? Então, ficou ali. O que eu vou fazer, então? Vou apertar Ctrl D para tirar essa seleção aqui. Vou apertar Ctrl T agora. Com Ctrl T aqui ativado, vou clicar com o botão direito e vou colocar, vou usar essa opção aqui, ó. Virar horizontalmente. Aí, com o Ctrl T, né? De transformação ativado, vou clicar com o botão direito e vou nessa opção aqui, ó. Virar verticalmente. Tá? Verticalmente, então, ele vai ficar assim. É a sombra, então, vamos colocar a sombra aqui. Mas, eu vou fazer uma outra coisa. Vou apertar Enter aqui, então, primeiro. E depois, vou apertar Ctrl T de novo. Vou clicar com o botão direito e vou aqui em distorcer, tá? E vou colocar para cá, tá? E também, agora, vou colocar em inclinar, tá? Inclinar. Aí, eu consigo fazer mais, colocar um pouco mais esticada essa sombra, tá? Pô, Flávio, por que você vai colocar a sombra nessa direção? Bom, eu estou pressupondo que as coisas aqui estão nessa direção. Porque, olha só, esse feixe de luz que nós temos aqui em cima. Então, provavelmente, olha aqui, temos algumas sombras aqui que tendem aqui para a esquerda. Então, nós vamos obedecer isso, tá? Vou apertar Ctrl T de novo aqui na sombra e vou afastar um pouquinho para cá para ficar mais real ali, tá? Ficou meio errado aqui, mas tudo bem. E aqui na sombra, então, eu vou tirar um pouco da opacidade. Para tentar meio que imitar. Então, beleza. Olha só, né? Já temos ali isso. Ok. Ok, pessoal. Então, agora eu vou usar uma outra imagem que está aí para vocês também, que é de uma espécie de nebula, né? Algumas estrelas e tal. Puxa, eu realmente não separei as imagens que eu vou usar, hein, cara? Está aqui a imagem que eu vou usar. Opa, não é assim. Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção e jogar para lá. E vou colocar ela lá em cima de tudo. E vamos ver qual que eu vou usar aqui. Talvez eu use a sub-exposição linear. Divisão, tá? Divisão. Vou apertar Ctrl T, então, nessa imagem. E vou girar aqui, porque eu quero que justamente essa parte mais clara fique aqui, ó. Bem aqui. Então, com o Ctrl T ainda selecionado, eu giro mais um pouco. Não precisa ficar exatamente assim certinho, não, tá? Eu posso girar um pouquinho aqui, até para acompanhar aqui a direção desses fechos de luz aqui. Beleza. Aí tem dois caminhos aqui. Eu vou ver qual que é o melhor, tá? Eu posso selecionar essa camada e fazer uma separação entre a parte escura e as partes mais claras dessa imagem da seguinte maneira. Eu vou clicar com o botão direito e vou ver opções de mesclagem. E aqui, pessoal, ó, nós temos essas opções. E se você mudar essa parte aqui, que é escura, tá? O que vai acontecer se eu for da escura para a mais clara? O que acontece se eu for aqui dessa parte aqui, escura, para a mais clara? Olha, as partes mais escuras da imagem vão sumindo e as que têm mais brilho ficam, né? E aqui, a mesma coisa, né? Tem o mesmo efeito, só que é contrário. As partes mais claras somem e ficam as mais escuras. Só que o Photoshop é tão maravilhoso que ele tem uma opção que junta essas duas aqui, esses dois slides. Então, você clica com o Alt pressionado, você clica aqui e separa. Aí ele mantém, ao mesmo tempo, muitas partes claras e escuras. Olha que interessante isso aqui. Só que eu não quero separar muito, não, porque senão fica um pouco falso. Se eu colocar muito assim, ele tende a sumir e essas estrelinhas ficam mais falsas. Então, eu coloco um pouco para cá e um pouco para cá. Ok. Olha só como fica. Beleza, então aqui eu vou colocar uma máscara. E vou pegar aqui a ferramenta pincel com a cor preta, tá? Vou apertar o X para o preto vir para frente aqui. E vou aumentar aqui o tamanho e vou tirar essas bordas aqui, né? Porque, logicamente, as estrelas não vão cair de um jeito uniforme, assim, né? Como se fosse uma neve. Aqui. Então, algumas partes eu mostro e outras partes não. Então, por exemplo, a menininha, eu não quero que ela perca todos os detalhes dela. Porque nós trabalhamos nela bastante, então eu não quero que tampe totalmente ela, não. E vou diminuir um pouquinho a opacidade. Beleza. Então, outro personagem que nós temos aqui nessa manipulação é um urso, né? Até porque é o nome da manipulação. Então, vamos pegar o urso. Tá aí o ursinho. Da mesma maneira. E ele tá legal porque ele já tem alguns elementos aqui, ó. Como, por exemplo, folhas e tudo mais, né? Então, nós vamos lá em selecionar. Selecionar e mascarar. Já vou selecionar ele aqui já. Não vou levar nem pra lá antes. Opa. Ctrl Z. Pô, Flávio, você não usa mais a ferramenta caneta pra selecionar? Gente, se nós temos essa opção maravilhosa aqui, por que que eu vou usar a outra, né? Não tem nem sentido. Então, ok. Vou pegar aqui, então, e arrastar pra lá. É aqui? É aqui. Tá aí. Não, né, gente? Não tá aí, não. Então, nós vamos ter que mesclar aqui, colocar debaixo das camadas que nós já usamos. Inclusive, eu quero que seja um gigante, né? Ela está observando, na verdade, um ursinho gigante escondido aqui. Então, ele vai ficar embaixo de todas essas camadas, ó. A camada que brilha. E, inclusive, também embaixo dessas duas camadas aqui. Aí, ele se mesclou. Né, mas ele vai ficar meio escondido, tá, gente? Opa. Desculpa. Ctrl Z. Então, vamos. Ó, selecionei. E ele vai ficar meio que aqui, ó. Vai aparecer uma parte dele somente, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, aqui na camada, na parte com a máscara. Vamos lá. Então, é... Não vai aparecer tudo, não, né? Então, aqui, ó. Na parte da máscara dele. Vou pegar, então, a ferramenta de... Pincel, né? Pencil. Brush Tool. E vou pintar aqui. Algumas partes legais dele, eu vou... Dele, eu vou esconder. Porque eu quero que só parte dele realmente apareça aqui, né? Como se tivesse meio escondido na floresta. Né? Aqui. Nós vamos ver. Eu quero até ver que mata que tá aqui. Deixa eu tirar aqui. É. Então, é... Eu tô pintando aqui, então, agora com o branco, tá? Apertei o X. Porque eu quero que apareça a parte do rostinho dele aqui. Mas que a floresta esconda também. Uma parte dele. Tá bom? Então, eu vou fazer uma... Tomei uma decisão aqui, gente. Vou diminuir ele um pouco, tá? Vou diminuir. Um pouquinho só. Vamos lá. Vou diminuir aqui a opacidade dele. Pra ver o que tem aqui na frente dele. Que a gente possa usar. Então, eu vou selecionar de novo a máscara. Tá? Vou pintar com preto, então. Mas vou vendo também as folhas que tem aqui, né? Que a gente possa pintar pra ele se mesclar entre as flores. Folhas, gente. Folhas. Ó. Aí, assim, ó. Interessante. E nós vamos alterar também a cor dele já já, tá? Vou apertar agora o X pro branco vir pra frente. E vou trabalhar aqui também na orelha dele. Agora, então, vamos aplicar um equilíbrio de cores também pro urso, tá? Então, com o urso selecionado aqui, eu vou em equilíbrio de cores. E da mesma maneira, clico com o botão direito aqui, ó. Na camada aqui no canto. E vou em máscara de corte. Criar máscara de corte. E aqui nós vamos mudar a cor dele também, tá? Poderia deixar desse jeito, poderia. Mas eu acho que ele tá muito claro aqui pra estar nesse ambiente. Então, nós vamos colocar aqui um pouco mais azul, tá? Um pouquinho mais azul. Estão aqui nos tons médios. E aqui um pouco mais de ciano. Então, nos realces, né? Que é essa parte mais clara. Aí sim eu vou colocar bem mais azul. E um pouquinho mais vermelho. Verde só eu vou colocar aqui nas sombras mesmo. Pra dar uma mesclagem, ó. Fez uma diferença? Fez uma diferença, ó. Antes. Depois. Então, vou aqui nas sombras. Eu acho que é o contrário. Deixar um pouco mais azul aqui. Nos realces. Nos realces. Colocando um pouco. Bom. Então, basicamente isso. Aí é o seguinte, né? Ele tem que produzir alguma sombra, né? Então, eu vou criar uma sombra aqui embaixo dele. Bem baixa. Bem pouca, quer dizer. Com a cor preta aqui. Não vou nem fazer aquele recorte todo, não. Eu posso simplesmente pegar aqui. Agora sim eu vou usar um pouco a caneta, tá? Porque eu acho que é mais fácil aqui. Eu vou pintando aqui. E vou pintando aqui. Tá? Porque também eu não acho que ele produziu uma sombra totalmente pra cá. Porque ele está imediatamente embaixo dessa fonte de luz aqui. Então, a sombra dele está projetada mais embaixo, né? Então, é mais pra baixo dele aqui. Então, ok. Beleza, pessoal. Aqui, agora, é a parte da perfumaria mesmo. Então, poderia, por exemplo, colocar aqui em cima um outro... mudar uma luz, né? As pessoas gostam muito de fazer isso. Então, eu pego, por exemplo, a ferramenta brush aqui. Posso pegar, por exemplo, uma luz amarela. Essas quase... quase... quase laranja aí, né? Eu vou aumentar o tamanho. Eu posso vir aqui, por exemplo, e criar. O fluxo está bem baixo. Está normal. Beleza. Posso criar uma cor assim. Aí, isso aqui, provavelmente, seria divisão. Acho que aqui cairia melhor, né? Porque iria brilhar mesmo. Ou poderia ser outra cor também, né? Poderia facilmente ser outra cor. Vamos... Sei lá. Vou diminuir a opacidade. Que até ia condizer com os pontos amarelos que nós temos nessa imagem aqui, né? Facilmente. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso. O que você pode testar agora é mais uma pesquisa de cores que eu adoro usar mesmo. Para tentar dar um look final, né? E mesclar. Mas não pode estragar aquilo que você fez, né? Então... Se esconder as coisas que você já editou, estragou tudo, né? Então, vamos ver uma que me agrada aqui. Essa eu acho que ficaria legal. Mas essa eu também teria que diminuir. Vamos ver se fez uma diferença. Fez uma diferença, né? Então, eu coloquei aqui a Fall Colors, né? Cores de outono. E tá aí, então, pessoal. As imagens que eu utilizei estão na descrição do vídeo. E esse arquivo PSD também coloquei lá à disposição, caso vocês queiram usar. E lembrando que tutoriais mais avançados que esse eu fiz lá no meu curso, que está disponível aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau.